Sejam bem-vindos, está começando o primeiro, porque eu tenho a vontade de falar mais um, mas não é mais um, é o primeiro Stalker Maze Bizarro Podcast, sejam bem-vindos. E esse é um podcast para vocês ouvirem nos intervalos de alguma coisa. Se vocês estão, sei lá, fazendo manutenção no Playstation 5 de vocês porque vazou a pasta térmica, vai, ouve a gente. Se vocês estão tentando ligar para a Nintendo porque o Joy-Con de vocês está com o Drift, bota a gente no ouvido aí e continuam. E aí eu estou com a galera aqui, eu estou com o Marcelo Wick. E aí? Eu estou com o Quiliano Lopes. O Smiley vai odiar essa infra aqui, mas eu e o Smiley já gravamos um podcast com o Monark. Só quero deixar essa informação no alto aqui. Thaís está mutada. Pior introdução. Maldito. Nossa, acabou o podcast, galera, era isso. Esse foi o último episódio. Eu vou ter que botar as opiniões deste convidado de 20 anos atrás. Mas não são as opiniões. Eu estou aqui também com a Thaís. Marques? Olá. Eu estou com a Alice. É, estou indo. Tchau. E eu sou o Smiley. E aí vocês perguntam, quem é Stalker Man? Nunca vão saber. Tá? E hoje... É um de nós aqui. É um de nós. É tipo, é o conjunto, é o Megazord do bagulho. É... Hoje nós iremos falar sobre os jogos que nós estamos esperando para 2023. É bem no início de 2023. 2023, alguma coisa já saiu. E a gente pode até citar alguma coisa que já saiu nesse 2023. A gente... A gravação está com sete dias, mais ou menos, né? Dentro de 2023. Mais ou menos não, exatamente, né? Porque não tem mais ou menos. Olha só. E... E a gente vai falar algumas coisas. E aí no final a gente vai falar alguma coisa que a gente esqueceu para não deixar coisas importantes de fora. Tá? A gente vai começar comigo, que eu mando nesse podcast. Tô brincando. Que eu estou esperando... Tira ele, tira ele. Eu estou esperando duas coisas que ninguém nessa lista botaria na lista. Que um deles é o óbvio, que é o Starfield. Tô esperando. Deixa eu arriscar na minha lista. O Starfield... O Starfield, ele... Eu sempre falei que não é uma questão de... Ah, eu quero porque o jogo vai ser bom. É... É porque tem certas coisas que a gente se obriga a comprar. Tá ligado? Bom ou ruim? Se Starfield sair e os reviews forem péssimos, e o Metacritic for 20, eu vou jogar. Não interessa. Eu vou jogar. Sabe? Porque eu preciso ver com os meus próprios olhos. Ele está com carinha de que vai ser maneiro. Não, ele está. Ele está com uma cara ótima. Ele vai ter uns 100 planetas. Isso não chega aos pés de No Man's Sky. Mas nada vai chegar aos pés de No Man's Sky. Jamais. Mas ele está com uma cara de ter aquela coisinha da Bethesda. E pela primeira vez, ele parece ser um jogo feito de uma forma diferente. Digamos... Ele está bonito. Mais bonito que os jogos da Bethesda costumam ser. Tá ligado? Então ele está... Ele tem aquele gráfico bonito. Porque nem no Fallout 4 e no Fallout 76, que a gente pode dizer que as últimas coisas que a Bethesda... O estúdio da Bethesda lançou, tinha a cara de Skyrim. Tá ligado? No cenário. Tinha... E esse não. Esse está com um aspecto muito mais bonito. Parece até que eles projetaram cada boneco individualmente. Não só um boneco e mudaram as feições dele para todos os outros, né? Sim. E eu estou louco para saber qual é a moral da história dele. Eu... Teve uma entrevista com o cara que fez... O diretor de quests, né? Do estúdio da Bethesda, falando das quests. Então vai ter lance de facção, que tu vai poder ter uma espécie de... Esqueci a palavra. Tipo, mérito com a facção, com outras facções. Vocês vão poder fazer comércio e tal. Vai ter várias quests de histórias em relação a isso. Mas ainda a gente não sabe qual vai ser a história do bagulho. Não sabe qual vai ser a main quest, né? O que é a main quest? Como é que ela vai se... Mas o jogo está bonito. A gente vai... A gente está curioso. Mas eu vou... Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Que eu sou o cara que... Que xinga gráfico. Que eu falo que os bagulho com gráfico bonito é tudo superestimado. Que esse dinheiro devia ter em outro lugar e tal. Quem gosta de gráfico é slideshow de empresário. Caguei para gráfico. Só que o que o Smiley não está falando, acredito eu, que não é só a questão de qualidade visual, assim. O gameplay em si, as animações, a interface, a forma que você aborda os personagens, a própria... Como o combate, como o jogo parece funcionar. Isso está bonito pra caralho. E evoluiu, tá ligado? É tipo, a gente viu a Bethesda não evoluir por anos. No lance da engine deles. Na capacidade gráfica da engine deles. Ver isso evoluir um pouquinho. Anima. Porque a gente vai... A gente passa a entender que... Isso está sendo uma prioridade pra eles. Evoluir a engine também. Porque, cara, se eles fizessem o mesmo jogo na engine... É na mesma engine, né? Mas sem atualizar a engine do Fallout, a gente ia ver os mesmos problemas. Embora a gente saiba que a gente vai ver problemas habituais... A prioridade é a Bethesda, né? É. Vai ser habitual. A gente vai ter tipo... Ouse, gente voando. Nossa, quando o gigante bater em você, esse jogo sim, você vai pra lua. Cara, a primeira coisa que eu vou testar no Starlink é o cavalo. Ver o que o cavalo faz. Eu vou fazer um porém aqui. A gente pode fazer essas críticas à Bethesda, mas ela é uma das melhores empresas em termos de empresas usuárias. Tipo, eles são os que mais atendem os desejos dos usuários. E são os que mais atendem o desejo de criadores de conteúdo. Nossa, quando tiver mod, mod de espaço, vai ser muito louco. Sim, sim. Em contrapartida... Eles são bem abertos, assim. Em contrapartida, nenhum de nós desejou Fallout 76. Então, eu não vi ninguém pedindo. Nossa, vamos fazer o Fallout MMO. Sabe o que eu acho que sim? Sabe o que eu acho que sim? Porque desde que Skyrim saiu e Fallout 4 saiu, as pessoas falam a mesma coisa na internet. Queria multiplayer, queria jogar comigo. Eles se entregaram. Eles entregaram o Elder Scrolls Online e o Fallout 76. Que era o que a galera meio que queria. Tá errado. Mas enfim... O Fallout MMOHELL foi pro S-Land. Triste demais. Não, não fala isso. Não fala isso que dói. O S-Land, gente. Vai lá. O joguinho original, Indy. Não, falar que o Fallout morreu dói. Ele morreu pra virar o S-Land. Vamos lá. Toca nesse bonequinho onde machucou você. Ele colocou o bonequinho à mão. Cadê o Fallout que tava aqui em cima da mesa? O cara ponta pro coração. Tá aqui. A pergunta é, esse jogo vai ser mundo aberto? Vai. Mundos abertos. Mundos abertos. Mundos abertos. Ele vai ter... É tipo, a gente ainda não sabe qual a tecnologia que eles vão empregar de fato. Eles só prometeram coisas até agora e mostraram trailers. Eles prometeram que vai ter 100 planetas totalmente exploráveis. O quanto vai ser explorável nesses planetas, a gente não sabe. Porque se for que nem Mass Effect Andromeda... Tipo, ah, tem um planeta lá. O planeta é um mapinha desse tamanhozinho assim. Sabe? É um ovo. Aí tu volta pro outro, vai pro outro planeta e tem um mapinha desse tamanho no outro planeta. Aí faz, tá sem planeta, tá ligando? Não, não é por nada não. Eles tem que lembrar... Ninguém falou que todos os planetas você pode pisar neles, né? É, tem isso também. Então, falaram que tem. Aí são os gigantes gasosos aí. Entra no planeta só... Pra gente não se alongar... Marcelo. Tá, eu vou falar o meu primeiro jogo que... Acho que também ninguém vai estar esperando esse jogo, que é... Wulong Fallen Dyston. Essa doce! Sim! Sim, cara! Eu óbvio que eu ia falar desse jogo, cara. Porque esse jogo é feito pela mesma empresa que fez o Nioh. Que é um dos meus jogos actions favoritos, se não for o mais querido. E ele tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Tipo, eu vou te falar assim, ó. A Team Ninja, ela chegou numa... Numa fase, assim, da empresa que eles conseguiram fazer uma... Tanto uma jogabilidade quanto uma ambientação que se casassem muito bem, né? E agora eles vão expandir, né? Adicionando pulo, escalada e outras coisas ali que... Eu particularmente testo só cinco minutos de demos. Porque daí eu não tenho nenhum spoilers, assim, tipo, muito grande, né? Então eu testei bem pouquinho da demo. Vi que era realmente o que eu tava esperando. Superou algumas expectativas, inclusive. E aí já desinstalei, né? Sim, eu fiquei empolgado porque tá minha cabeça e eu sei que jogo é. Mas agora... É o do Rei Macaco, não é? Não. Porra, olha aí. Que jogo é esse? O Long fala em Dynasty. Caralho, por que eu tô falando errado? Dynasty. Ah, é o da China medieval? É o Nio na China, entre aspas. Nio na China. O Nio na China. Tá. Então eu confundi. Porque tem um que é do Rei Macaco que eu tô muito empolgado pra sair. É, não. Mas não é esse aí. Não é esse aí. Esse aí é de um estúdio menor. É um estúdio chinês. É, e esse, o Long, o que mais me anima nele é que não é só isso, né? Mas a gente precisa de mais jogos cooperativos, tá ligado? No mercado. Eu sinto falta de jogos cooperativos. Marcelo é a única pessoa que sente falta de jogos cooperativos. Ah, eu também. Desculpa, agora você me animou. Eu tava olhando, tipo, ah, jogo bonito, bacana, filme. Mas você falou cooperativo, opa, agora sim. Esse jogo, a princípio, vai dar, acho que até pra quatro pessoas online. Ah, posso tá falando bobagem, mas acredito que seja, porque o Neo 2 dá pra quatro pessoas, entendeu? Mas eu não joguei Neo 2. O Neo 2 dá pra quatro pessoas na campanha? Sim. A campanha do Neo... Eu tava, inclusive, fazer um expose meu aqui, eu tava jogando Neo antes de vir pra... Tava jogando cooperativo a campanha. Ela funciona assim, tipo, tu vai ter o host e tu vai ter as pessoas que vão entrar. A campanha vai ser do host, mas o progresso vai ficar salvo pra todo mundo. Então, se tu fizer as secundárias principais, essas coisas, fica salvo na de todo mundo. Tipo o Divinity Original Sin? Tipo, não. Porque o Divinity Original Sin, tu tem que ter o save da pessoa. Nesse equipe, ele compartilha o save. Tipo, cada um fica com os seus equipamentos, seus itens, blá, blá, blá. Os seus status. Tu pode entrar no jogo de qualquer um. Valheim. Mas, eu não sei porque eu não... É, não jogou Valheim. Mas Valheim é assim. Deve ser. Meus itens são meus itens. Peguei meus itens, mas eu entro no save de outra pessoa com o meu personagem. Só que o progresso de campanha fica compartilhado entre todas as pessoas. Legal. E eu acredito que ele vai ter cooperativo, apesar de aqui na página do Play estar dizendo um jogador, porque o foco é um jogador sempre, né? Mas eu acredito que vai ter cooperativo por conta desse legado da série Nioh, entendeu? O Nioh 1 e o Nioh 2 tem já cooperativo. Então, eu acredito que vai ter. E eu gostaria de mais jogos cooperativos porque, pô, hoje em dia a gente tem um monte de triple E, single player, tá ligado? E a gente acaba ficando muito no mais do mesmo, sabe? Tipo, tudo é medieval, fantástico ou futurista. Sabe? Daí, tipo... Daí tu vai ver aquelas premiações do TGA e é tudo igual, só muda o cenário, tá ligado? Então... Terceira pessoa cinemática, é. Terceira pessoa cinemática. Tudo é assim hoje em dia. Então, por isso que me apetece isso aí. E também porque é mais um jogo que conta mais a cultura oriental, tá ligado? Tipo... Eu sei que a gente tem bastante carga de jogos assim, mas a Team Ninja, ela consegue fazer com que essa cultura seja empregada no jogo de uma forma muito legal. Vou dar o exemplo do Nioh, né? Que é o que eu tenho. Por exemplo, o Nioh, ele se passa no Japão na época do Nobunaga. Quando o Nobunaga tá invadindo todos os locais ali. E aí, pra criação do background de cada personagem e dos inimigos, eles pegam com base não só a parte imperial e de exército, como também a parte do folclore japonês, entendeu? Então, tu pode... Quando tu mata os inimigos, tu pode ver tipo um codex com toda a história do folclore e por que aquele personagem é daquele jeito. Eu acho isso muito foda, cara. E aí, eu tô muito empolgado por conta desse jogo ser na China. Porque a gente teve, no passado, Dynasty Warriors e outros jogos chineses. Teve agora o... O mais recente foi aquele... O Juan Suang também. Né? Do Total War, que também conta a história. Então, eu acho que é uma cultura que pode ainda ser bastante explorada. Porque nessa não é só... Não, e vai começar a ser explorada de forma absurda agora. Tomara. Por causa dos estúdios chineses que tão vindo com tudo. Tá ligado? Sim. E tomara. Tu até conhece bastante o... O Shuang Yang lá, né? É. Aquela série que parece ser muito boa. Eu joguei... Ela é muito boa. E tem também o jogo do Rei Macaco que tá pra vir esse ano também. Que é do estúdio chinês. Enorme. Enfim, saiu o Sword and Fairy também. Sim. Então, tem bastante coisa daquele lado lá e que eu tô bastante empolgado. Ok. Até porque senão, a gente só tem jogo de norte-americano invadindo o país dizendo que é paz, né? É. É verdade. Vamos botar um jogo de chinês aí também. Então, Thais Marques. Bom, o jogo que eu estou esperando, né? Pra 2023, logicamente... Ninguém desconfia. É, ninguém descon... Quem me conhece não desconfia, né? É o Zelda Tears of Kingdom. Sério? Porque se não tivesse na lista da Thais, esse é o tipo de jogo que ia estar lá no finalzinho, lá nas menções honrosas. Eu achei que era a FIFA 2023. É, FIFA 2023. Ou 2024, sei lá como é que é. MEDA em 2023, será... Enfim. Mas me parece que quem tem um Switch tá empolgado por causa desse jogo. O detalhe é que eu nem tenho Switch ainda e estou empolgada pelo jogo. Você jogou o primeiro, né, Thais? Joguei, joguei. O Breath of the Wild, né? Joguei, joguei. É, vai comprar a Switch. Mas no final não é isso. É console seller. É jogo que vende console. A gente sabe, sempre teve esses jogos e o Zelda, ele é um desses, tá ligado? Sempre foi. Então, pra mim, tipo, eu tô esperando esse jogo há um tempão, desde que saiu o primeiro trailer, assim, com aquele negócio. Ai, meu Deus, o Gandalf vai voltar? Não vai e tal? A Zelda caiu? Não sei e tal? O Link tá sem um braço? O que vai acontecer? Tá todo mundo nessa coisa, assim? E os fãs de Zelda, os que mais, os fãs hardcore, assim, que teorizam. E eu não sei se eu sou uma dessas, porque eu só, apenas assisto as teorias, tá? Eu só assisto, não faço as teorias. Mas tem um monte de teoria e tal, tem um monte de coisa. Então, eu tô super empolgada por esse jogo. Eu tô esperando, assim, loucamente pro dia que vai sair. Vai sair em maio, se não me engano. É em maio que vai sair. E eu tô, assim, ai meu Deus do céu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, é maio. É maio. Ele vai sair, maio é um mês muito forte, tá ligado? Vai ser muita coisa foda em maio. Eu tô bem esperançoso, né? Pô, na verdade foi o que foi. Eu gosto de classificar os fãs de Zelda em duas categorias separadas. Lá vem. Você tem o fã de Zelda que é, legal, eu gosto dos puzzles. E você tem o fã de Zelda que ele tem um mural no quarto. Todas as oito timelines diferentes e teorizando não sei o que e tá. E fala de história e oito timelines não, né? Que é o cara que diz, nunca existiu um mundo aberto antes de Breath of the Wild. Você sabe que quem disse isso não é o fã do Zelda. É o, é a higiene do Brasil. E uma das empolgações dessa parada é exatamente o que eu acho que deve ser uma sequência. Que é, você tem a base, você vai pegar essa base, vai melhorar os conceitos e vai trazer algo novo. Só que eu entendo ali a base do Breath of the Wild. E, pô, adorei Breath of the Wild, só que vai trazer um conceito novo. E, pô, a timeline circular, tô na torcida. Não, então, é porque Zelda tem esse pequeno problema, né? Que a timeline dele é muito louca, né? Tipo, tem pouquíssimos jogos que são... Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu acho que nem deveria ter. Eu também, ah, velho. É, eu também acho. Timeline, pô. Eu gosto, acho divertido. Eu acho que, assim, eles tentaram, meio que... Eles fizeram um monte de jogos legais. Aí veio o Ocarina, que foi o boom, né? Que todo mundo ou ama ou odeia, né? Enfim, mas tem o Ocarina. E aí, tipo, a partir desse momento ali, por ali, uns 10 anos depois, eles... Ah, vamos organizar isso em uma timeline? Vamos. Só que não tinha como. Não tinha como, sabe? Porque, assim, jogos sequenciais mesmo é só o Ocarina of Time e o Majora's Mask. Aí tem o Link to the Past e o Link to Between Worlds. E agora esses dois, entendeu? Na verdade, tem o Wind Waker. O Wind Waker não tem também? O Wind Waker, se eu não me engano, o Wind Waker é uma sequência. Aí começa a forçação da barra. Mas e aí? Por que o Link to the Past chamava Link to the Past se ainda não existia o passado? Bom, aí você... De novo, é... A Nintendo fazendo o que eu entendi isso. E aí tem gente que força a barra dizendo que o Wind Waker é passado de Ocarina of Time. Tem gente que força a barra dizendo que... Na verdade, tu jogou o... Não, eu joguei, mas tem gente que diz que o... Mas é um castelo submergido, ele não é? O Ganondorf, o Ganondorf do Twilight Princess, que é o meu jogo favorito do Zelda, é o mesmo Ganondorf do Ocarina of Time. Ah, eu já não sei. Tem gente que diz isso. Eu acho que assim, os caras fizeram coisas separadas, depois tentaram juntar com cola e guspe. É isso. Não é assim que são todas as histórias do mundo? Exato. Exato. Aí você começa a ver, tipo, a partir do Skyward Sword, uma certa junção, tá? Mas não é... Meu Deus do céu. Porque o Skyward Sword é o primeiro, é o primeiro, primeiro, primeiro mesmo. É o Zelda primeirão lá que deu origem à Master Sword, blá blá blá. Aí tem esse Breath of the Wild, que, tipo, ele tem elementos... O que? Vou jogar, quero jogar o Skyward Sword. É, se eu não me engano, veio de uma fonte oficial, que o Breath of the Wild era o último da timeline até então. Exato, exato. Tem, e isso tem dizendo que ele é o último. E aí, tipo, mas tem elementos de Skyward Sword, sabe? Tem, assim... Mas aí, de novo, é pra agradar fã? É fã... É... Como é que a gente chama? É fã? Conférbis. Ou é realmente? É fácil saber se o Breath of the Wild é o último. Mas ele tem celular. O celular só veio depois de dois mil, por aí. É, tem moto, tem moto. Tem moto. Ah, mas aí o mundo sempre pode se destruir. É Cyberpunk. Como é que está a dia novo e tal? Você pode colocar o primeiro Zelda depois disso, porque o mundo se destruiu todo e todo mundo. É... A única coisa que você tem é uma espada pra te proteger. Flintstones é depois do Jetson. Estamos parando de... É... Mas isso que a Thaís tá falando. É um problema hoje em dia, né? Se é fã-servos, não é um problema hoje em dia. Não. Não, não é. Mas aí confunde. Só confunde a galera mais hardcore de Zelda. Na verdade, dá combustível... O que foi, Marcelo? Falei. Gamer, hardcore, tem que ser... Eu tô fazendo isso. Não, mas dá combustível pra essa galera que quer consumir o jogo sem estar jogando o jogo. Ele quer continuar consumindo aquilo. Então, essas teorias e livros e coisas que saem pra juntar... É uma... Tipo... Ele alimenta a fanbase sem precisar tá fazendo o jogo toda hora. Daí tu faz um jogo... Nossa. Então... Eu sou dessa com Zelda. Eu nunca terminei nenhum, mas eu tô sempre consumindo todos os conteúdos fora. É, isso... Pra mim que isso é feito, agradeço. Parte do mercado, né? O mercado já meio que funciona assim, né? Alimentando fanbase. Tem gente que faz menos, tem gente que faz mais. Eu vou te falar que eu nunca pensei em ter um Switch. Mas por causa do Zelda, eu já pensei em ter um Switch. Por causa do Breath of the Wild e desse aí que ela mencionou. Ele é, sim. Porque ele é o tipo de jogo que faz isso, sabe? E a Nintendo sabe a importância de um jogo que faça isso. Porque é o que faz a diferença. O Switch tem o primeiro, o Breath of the Wild, tem o Mario Kart e agora vai ter um outro Zelda que vende console, sabe? Teve Mario Odyssey. Tem o Mario Odyssey. Isso. Algumas pessoas consideram o melhor Mario 3D já feito. Você joga ainda também. Algumas pessoas. Tem uma galera que prefere o Galaxy. Falando de Odisseia, que é uma palavra profunda, e vamos para uma pessoa mais profunda aí do grupo. Eu quero saber o que ela mirou. Alice. Ixi. Então, é... Profundidade, vamos para o Radout. Que é o joguinho BR, pessoal de Fortaleza. Tá fazendo o que é... Cara, descrever esse jogo é... Nem sei como descrever. Como é que se escreve primeiro, né? Road out. Ah, road. Fora da rua. Ah. Fora do beco. Não, acho que... Como que seria? Road out é... É na... É na... Acostamento. Pode ser também. Acostamento. É. É. É isso aí. O acostamento. Então, esse joguinho é tipo... Sei lá. Ele puxa umas coisas de jogos antigos, tipo... O próprio Jurassic Park 2, eu acho que era, que tinha uma visão assim de cima, que você saia caçando coisa por aí. Sim. Só que no mundo pós-apocalíptico. Ele tem uma pegada meio Mad Max e tal, que você... E ele tem dois gameplays, né? O gameplay do carro e o gameplay de Twin Stick Shooter. Nossa, é isso que me apaixonou. Porque eu olhei, tipo, carrinho maneiro e tal, mas aí você sai do carrinho, tem o... Como é que é Stick Shooter que você fala? Twin Stick. É. Jogo isométrico. É, do Lost Shirt. Qual que é o nome do jogo aí? Deixa eu só google aqui. Road out. Road out. Lua fora. Acostamento. Acostamento. E tem umas paradas que daí tem umas facçõezinhas e tem autoreferências. É muito estereótipo, tipo... Você vê que o universo é meio Mad Max, mas daí tem uma facção que é meio animizeira, porque é tudo samurais, high-tech. E a outra é uma coisa meio monstros e horror e coisa assim. E é a estreia da empresa, né? E é a estreia da empresa. Galerinha ali, Fortaleza. Dá pra ver que eles têm uma ideia de fazer uns jogos mais... Sei lá. Tem essa vibe do brasileiro, sabe? Tipo, é uma coisa de joguinho mundial, mas você sente que tem o nosso espírito dentro disso. Tem um BR ali, né? Tem um BR. É, eles mesmos falam... Eu não sei se você tá na lista do Smiling, mas eu... Ô Smiling, se você quiser cortar a edição, só te lembrando que vai sair o gaúcho. Só vou falar isso aqui. Pois é, tem que tá na lista isso. Tem que tá na lista. Não, não, tá tranquilo. Bom tu ter me lembrado. Deixa eu esquecer tua final pra gente falar disso. Eles mesmos falam que ele é um action RPG, Zelda-like, com corrida de carros e elementos de rock'n'roll racing. É isso que eu tava querendo lembrar no começo. Compro pela sinopse. Quero nem ver foto. Não. O Zelda-like já me conquistou. Ele foi pra minha lista de desejos. Porque é bem isso, na parte do carrinho você tem a câmera que vai ali girando, o carro vai girando, a câmera fica fixa, perdão. E você vai pegando o itemzinho, vai aprimorando o carro e tal. Aí é isso também. Quem gosta de aprimorar, fica catando um monte de item por aí. Ele tem... Ele veio do Kickstarter, né? E ele tem uma demo na Steam. Quem quiser jogar, tem a demo dele na Steam. E ele, na verdade, a campanha do Kickstarter desse jogo tá rolando. Então, eles estão pedindo 10 mil dólares. Eles estão com mais ou menos 4 mil dólares, 4 mil dólares e meio. E isso tá no link da Steam do Rolledout. Quem quiser ir lá olhar. Dá de leão pra galera aí, ó. É. Eles ainda estão tentando financiar o projeto. Show. Show. Quiliano? É... Pô, eu não sabia da existência desse jogo que a Alice recomendou aí. Já apertei forte na UG. Já. Maravilhoso. Mas eu vou trazer pra vocês aqui hoje um outro jogo indie, que é a sequência. Que é o Kerbal Space Program 2. Oh, caralho. Algumas pessoas conhecem esse jogo por causa do Jovem Nerd, né? Que o Jovem Nerd, ele difundiu muito aí o Kerbal Space Program com a série ali lá do GBDI e tal. Então... O que é bem legal. Mas pra quem não conhece, é basicamente um jogo que quer uns bichinhos verdinhos e você precisa lançá-los ao espaço da forma mais técnica, científica e trabalhosa que eu já vi. É um jogo que você pode fazer naves que não necessariamente vão para o espaço, né? Você pode tentar brincar e desenvolver veículos e tudo mais. Mas a graça dele é você montar o seu próprio foguete usando lógica de navegação espacial real, sabe? Incluindo tempo de espera, rota de órbita... Foi um dos poucos jogos em que eu tive que ir, de fato, Wikipedia não relacionado ao jogo, pra descobrir coisas sobre. Tipo, como lançar um foguete real, assim, sabe? E aí tem umas paradas de velocidade de impulso, de você meio que pegar o rabo em órbita de outro planeta pra chegar em outro canto. Então ele é um jogo que tem essas complexidades, mas você pega elas muito rapidinho. Se você ler no Wikipedia lá, ele passa a ser um jogo que você... Um sandbox que cria seus próprios desafios, né? E o que eu tô mais empolgado pro 2 é que além deles ouvirem comunidade, eles vão expandir o que já tá feito, sabe? Tipo, eles vão basicamente pegar as coisas que já tem prontas, que já funcionam, vão melhorar, por exemplo, interface, jeito que você organiza o desmembramento do foguete pra colocar ele em órbita, umas coisinhas assim, que já funcionam bem, eles melhoram, e eles vão expandir pra coisas que todo mundo tentava fazer, e era muito difícil de fazer, como, por exemplo, uma base em órbita, né? Tipo, uma estação espacial geral, sabe? Que fique, que você depois tem todo um tranco. Isso no 2 já é uma proposta deles, né? De você conseguir lançar, pouco a pouco, até montar uma base espacial em órbita do seu planeta, e você usar ela como, talvez, um posto de abastecimento por outras naves e tal. Então ele é um jogo que, que ele tem esse pezinho na ciência, mas que ele não se prende a isso, ele não tenta ser, é... educativo, sabe? Eu sempre tive uma grande dificuldade com o Kerbal, porque eu sinto que ele tem uma curva muito íngreme no início, e depois, depois que desenrola, que tu já tá desenrolando, vai, sabe? Tu começa a... mas no início ele é muito devagar, de tu aprender, de entender, de tu ver tutorial na internet, e ele meio que depende disso, né? É, o começo dele é bastante... Cara, a sua primeira intenção, vou meter um foguete na lua, o que você pensa? Vou fazer uma linha reta, e é isso, não é assim que os foguetes pousam? Não, né? Não, não, é... É completamente diferente, tem um monte de coisa relacionada a você alinhar a órbita, e aí os bichinhos ficarem no espaço por duas semanas, até chegar num ponto em que você pega a gravidade da lua e consegue fazer o pouso e tal. E com o tempo, né, você vai aprendendo a otimizar isso aí, e gastar menos combustível nesse processo. Show, show. Bom, o... O meu segundo jogo é... Eu tenho quase vergonha de dizer, porque... Mas é, eu não vou... Deve ter. Eu não vou esconder, eu não vou esconder... Não, tenha vergonha, reprima. Eu não posso reprimir isso, porque... Esse podcast é cheio de julgamentos, tu tá ligado? É, sei. É Diablo 4. Jogando. Nossa, julgando muito forte. Não, velho, não. Porque Diablo... Velho, eu tô aqui. Diablo 4 vai sair esse ano, eu sei, a empresa não tá em boas vistas com todo mundo, eles fizeram e fazem merda, o presidente da Activision Blizzard tá lá ainda, rico, continua fazendo as merdas dele, mas Diablo é um bagulho importante pra mim, tá ligado? Diablo é um... Sabe, não deixa de ser importante porque a empresa fez merda, a franquia? Não, é tranquilo, é só... Se você consegue viver com financiar assédio moral e físico e financiar os métodos mais agressivos e predatórios de financiamento de uma franquia, tudo bem, então... Não, sabe, é aqueles filmes em que, tipo, a pessoa se apaixona por alguém e daí descobre que, na verdade, ela tava no corpo dela e saiu e foi pro outro corpo e você continua se apaixonando pelo outro corpo e você não aceita que o corpo verdadeiro era outro, que é o Tortilite. O Diablo que tá lá não é mais o Diablo, amigo. Você não aceita o Tortilite. Você continua lá só o corpo possuído e corrompido, mas o que era pra ser, você não aceita. O teu coração não consegue lidar com aquilo que você gostava se tornou outra coisa. Eu tenho simpatia pelo Smiling porque eu também amo o Overwatch da Blizzard. É, mas pô, eu também gostava, triste. É, mas eu não, eu estou evitando jogar porque, né, até, inclusive, agora, o negócio da, que a, que a Windows não vai, a, não vai mais comprar, né, a Microsoft não vai mais comprar e tal. Então, ainda tá em cima do muro, ainda existe uma chance remota, ainda existe uma chance remota de rolar, que é o ponto que eu ia falar. Ah, existe um, uma esperança de, o julgamento diminuir um pouco se, por acaso, a, a, porque, na verdade, nós somos egoístas. Eu não, eu, 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 eu tava esperando que a Microsoft comprasse a Activision Blizzard, não porque eu tô preocupado, sabe, com o futuro da empresa. Eu quero jogar o meu Diablo 4 sem culpa, tá ligado? É isso que eu quero. E ninguém me peça. E ninguém me peça. E não me peça, exatamente. Pagamos cinco, né, né. Não, mas, ô, Smiley, se tu tem culpa de gostar de Diablo, deixa eu te mostrar um negócio. Não, não, não. Ai, vamos ver. Olha a tatuagem do Diablo 3. Ah, não, isso é um informante tatuado no barco. Caralho. Cara, é que, mas aí que tá. A minha culpa é tão relativa quanto a tua, sério. Vou dizer uma coisa, assim, ó, que é um negócio que, a galera que, cria conteúdo meio que, às vezes, eu sinto que tem medo de falar, que é, às vezes as coisas são importantes pra nós, não importa quem esteja fazendo elas, tá ligado? Elas simplesmente são, sabe? Te capturou na infância ou no final da adolescência e continuou sendo importante pra ti e tu continuou jogando e isso é parte da cultura que tu absorveu, né, a parte da tua, o que te formou culturalmente, né. Infelizmente, a Blizzard levou os caminhos que levou e a gente não tem ela com bons olhos hoje por causa das merdas que aconteceram, mas Diablo é um jogo que eu joguei na adolescência. E é um ícone. É um bagulho muito, muito importante, tá ligado? Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, eu tinha um filho só. Eu e a minha esposa, a gente jogava Diablo 3 e o PlayStation 3. A gente jogou muito, 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 muito. Pena que o PlayStation 3 não conta as horas de jogo, mas é possível que seja o jogo que eu mais joguei na vida. E olha que pode estar mais horas que Skyrim, que eu achava que tinha sido, porque eu não contei as horas, tá ligado? Eu não faço ideia quanto tempo a gente jogou aquele jogo. Então, vira o Diablo Eterno e ser o fiasco que foi. E eu experimentei e realmente é um jogo decente sem contar com a monetização, tá? A monetização estraga o jogo. É, como você estraga um bom projeto. Porque, tipo assim, os desenvolvedores, os game designers e tal, eles não tem nada a ver com a forma de monetização. Não. Tem nada a ver com o marketing. E aí deve ser muito frustrante você fazer um puta trabalho bom e ser estragado por decisões de outros cores, assim, de foda. E aí, a esperança que existe, e é uma esperança remota, é de que a Blizzard tenha sofrido algum tipo de represária com todo o escândalo de Diablo Immortal. A moda rasteira. As decisões de monetização de Diablo 4 não sejam assim, sabe? Que sejam, ó, o Diablo que a gente quer. Aquele jogo single player, cooperativo, e que a gente possa jogar bastante sozinho ou com os amigos. Ele já tem coisas que eu sempre quis em Diablo, que é customização de personagem, cutscenes em tempo real, coisa que Diablo nunca teve. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver cutscenes renderizadas em tempo real dentro da história do jogo, que vai colocar... E eu prezo muito por auto-expressão, né? Dentro de um jogo de videogame. Então, jogos que me permitem criar o meu personagem, definir gênero, roupa, aparência, qualquer coisa, e que me entreguem isso dentro de cutscene, eu adoro, eu amo isso, tá ligado? Porque eu quero me expressar, eu quero fazer o meu avatar dentro, que normalmente é sempre... Os meus avatares são sempre a mesma coisa, é sempre a heroína, eu gosto de fazer essa imagem, às vezes botar o nome da minha esposa e tal. Eu gosto disso, tá ligado? Ver que isso vai ser implementado em Diablo, que ele vai ter uma verticalização legal, que tu vai poder pular cenários mais altos, ou atacar de cima cenários mais baixos, cheios de monstros e tal, e ter... Ser uma atualização e uma continuação da história, me empolga muito. Mas esperamos que tenha isso, né? Porque no trailer do Diablo 3 tem muita coisa que hoje não tem. Bom, só que o Diablo 3 levou um pouquinho de tempo, né? Levou mais tempo do que no K-4Ever pra sair, então muita coisa mudou. Mas é a vida, e esperamos também, e aí que tá. Ó, outra opinião que eu tenho, que a galera fala, não, não, tem que ser em cima do muro. Não, eu quero que a Microsoft compre a Activision Blizzard. Eu também quero. Eu também quero, pela mão de Deus. Não, monopólio não, caralho. Todo poder na mão das grandes corporações. Por favor. Morre tudo, se divide em tudo. Eu quero jogar Overwatch sem culpa. Eu quero jogar no Game Pass. Diablo no Game Pass. Olha, a gente sabe onde esse assunto tá indo, né? É, ok. Todo papo nosso... Não, não, calma, calma. Você é a culpa do capitalismo! Deixa eu colocar a bandeira vermelha aqui. O Diablo foi estragado pelo capitalismo, e o capitalismo estraga tudo, né? Isso. Acabou. Chegou o ponto. Quantos tempos de gravação? 51 minutos de gravação. Olha só. A gente já... Aguenta não, segurar bem. Falamos no capitalismo. A gente não começou nem com um hino aqui, né? Ah, mas no comunismo não tem videogame? TETRIS foi feito! Nossa, virou um... Os russos são os maiores enxadristas do mundo até hoje, desde sempre. TETRIS é um dos jogos mais vendidos do mundo ainda, né? Não tem. Relaxa, relaxa, galera. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que eu não sei o que eu tenho o Smiling por ele apoiar o assédio e vamos seguir em frente. Mas o que eu digo... Para com isso, eu não apoio o assédio. O que eu digo sobre Diablo é só cada um que consuma a droga que te faz bem. É isso. Justo, justo. Cada um que seu veneno, tá certo. Vamos parar de falar disso agora e seguir em frente, por favor. E eu acho que o próximo... Eu vou diversificar um pouco, porque agora já demos a volta e vamos voltar. Só que agora é o contrário, tá? O que? O contrário não. Eu vou... Tentar lembrar a ordem. Eu soube aqui com a minha cabeça. Thaís, qual é o teu segundo jogo? Então, o meu segundo jogo é baseado em uma grande hipocrisia, porque eu não jogo jogos de terror. Não jogo jogos de suspense, porque eu sou a pessoa mais cagona do mundo. Tíbia. Porém... É, tíbia. Porém... Porra, terrorizão, cara. Porém, eu amo assistir as pessoas se lascando, para não falar uma palavra pior, jogando esses jogos. Então, o Resident Evil 4, o remake... Ah! Eu estou esperando muito, porque eu quero... ver as outras pessoas jogando. Mas Resident Evil 4 não é terror. É. É galhofa. O Resident Evil 7 não é Resident Evil. Não. É galhofa. Não, aí que tá. Isso eu quero defender, porque, cara, eu acho que eles agora vão dar uma volta completa. Porque, tipo, o 4 começou a bagunçar o gênero do Resident, e, tipo, virou mil outras coisas. O Resident 6 tá lá pra mostrar a bagunça que dá pra ser. E aí, tipo, eles voltaram pro 7 lá, pra aquela coisa completamente de terror. E aí, eles já fizeram todo esse rolê de vários remakes. Agora, quando eles chegarem no 4, porra, eles já estão todos utilizados pra conseguir colocar a dose certa de terror e ação. Sim. É. E, assim, eu gostei muito de assistir, de ver os jogos. Porque, de novo, eu não joguei. Mas eu vi pessoas jogando Resident Evil 2, o 3. E agora eu quero ver o 4. Porque, assim, se for da mesma qualidade do 2 e do 3... Do remakes, né? Vai ser muito legal. Vai ficar muito legal. Muito legal. Tanto que, a partir disso, eu fui até atrás da história do lore e tal. E aí, eu fiquei muito confusa. Porque Resident Evil é um daqueles jogos que tem uma linha... Uma timeline extremamente cagada e esquisita. Pior que Metal Gear, não? Pior que Metal Gear, não é? Mas, tipo... Então, ele tá ali junto com Metal Gear. Tá junto com Kingdom Hearts também. Não. Kingdom Hearts é Orconcure. Você listou todos aqueles que tem que fazer um podcast completo. Só pra tentar explicar a história e sair sem saber entendendo nada. Exato. Eu, uns anos atrás, fiz lives seguidas de todos os Resident Evil que eu pude jogar. Que eu não tinha jogado. E foi uma delícia. Tá ligado? Foi, tipo... Uma delícia. Eu joguei o 4 mesmo. O 4 antigo, né? E ele é... O 4 antigo, ele é, tipo... Um filme de ação da década de 90 de Brukutu. É muito bom. Maravilhoso, tá ligado? Tipo, tem seus momentos chatos e tal, mas... Espera... Eu... Na verdade, eu espero que seja a mesma coisa. Eu não espero que seja o terror. Eu quero que ele seja meio galhafa. Porque tá aí o charme do Resident Evil 4. Sabe? Eu... A única coisa que eu quero é aprender palavrões novas em espanhol. O cabrão é massa, mas eu quero saber mais. Vamos lá. Forasteiro! Forasteiro! Eu queria fazer um parênteses no Resident Evil 4, que eu acho o Resident Evil 4, assim, só falta o Didi com o extintor de incêndio, tá ligado? Mas eu quero muito que o Resident Evil 4 remake seja bom, porque o 2 e o 3 remakes são muito bons. E a Capcom chegou num momento, assim, da empresa que eles têm uma das... Tá, eu vou, assim, chutar a bola lá em cima, tá ligado? Mas eles têm uma das melhores engines do mercado na mão. Porque, tipo, eles conseguem fazer jogos que são extremamente elogiados e aceitos da crítica, né? Com a engine atual. Então, creio que o Resident Evil 4 não vai ser uma exceção. E, futuramente, eu acho que eles vão fazer remake pra tudo que é lado, né? E que, pra mim, é bom, né? Já vamos deixar só esse ponto, assim, ó, pra um futuro público que é. Mas eu sou o defensor dos remakes do remaster. É. Mas nem tudo é flores, porque pelos trailers de Resident Evil 4, não vai ter cachorro. Eu falei, quando mostrou o trailer do Resident Evil 4, os dois trailers que saiu e mostrou que provavelmente não vai ter cachorro, e eles parecem que deram uma entrevista dizendo que não vai ter cachorro, sabe? Olha, pior ainda. Aparentemente, tem cachorro e o cachorro só tá morto lá. Porra, aí é pior ainda. Não, aí é pior ainda. Aparentemente é isso. A minha torcida é, não tivemos tempo de programar isso ainda, deixa o boneco ali e depois a gente vai. Olha, eu sou... Pode falar, Luiz. É que eles fizeram uma pesquisa no local agora e descobriram que lá não tem cachorro. Então vai ser gato. Os gatos que vão estar atacando vocês. Não, como eu sou muito traumatizada com o Jojo e tem muitas notas de cachorro no Jojo... Primeira menção a Jojo no Bizarre Podcast. Jojo, cheque. Diz, pronto. Primeiro episódio. Não aumentamos nenhum episódio sem falar. Isso é no bingo. Não, mas se você fala de cachorro e cachorro falou cachorro, vem memórias de guerra na minha cabeça. Ai, meu Deus. De Jojo. Iggy. Iggy, exato, Iggy. Enfim, mas deixando de olho pra lá, eu até prefiro que não tenha cachorro nenhum, porque, né? Como eu lembro que, se eu não me engano, você escolhe se o cachorro, você salva ou não o cachorro, não é isso? Todo mundo salva o cachorro. Todo mundo salva o cachorro. Ninguém sabe o que acontece se não salva. Mas, gente, deve ter uma alma distorcida, sei lá, que não salva o cachorro. E eu fico triste pensando nisso. Aí o jogo avisa, você é uma alma triste e esquisita. Vou recarregar o jogo. É recarrega pra antes da decisão. Antes da decisão. Salva o cachorro. É isso. É isso. Salva a porra de grandão do cachorro. Do cachorro. Vamos continuar. Parece um cachorro morto, a câmera girando, o dog's dead. Continuando. Alice. Eu já sei que é da Alice, eu vou ter que puxar o Google aqui. É, peraí, deixa eu lembrar o nome. É Vemba. Zemba? Vemba. V-E-N-B-A. Esse jogo eu achei lindo, me apaixonei demais. É muito fofo, muito incrível, muito precioso. Deixa eu ver. Ah, é isso. Nossa, ele é bonito mesmo. Olha. O que ele é? Fala dele. Ele é feito por uma galerinha no Canadá, que você vê que juntou a galera e tudo que é canto. Eles têm essa ideia de, tipo, trazer uma outra cultura. Então, eles trazem a lance da cultura indiana. E é bem o dia a dia de uma família e tal. E é um joguinho desses de cozinhar. De fazer o pratinho ali, minigames e tal. Mas você entra em contato com a comida de lá. Você não vai estar fazendo o hambúrguer de sempre. Você vai estar fazendo coisas diferentes, você vai estar conhecendo. Então, tipo, ele serve até como um livro de culinária. Porque você vai aprender ali as receitas do jogo e vai fazer. Que maneiro. Eu tô vendo o trailer aqui. É incrivelmente bonitinho. Né? Tem toda a história, toda a dinâmica entre os três ali. Como que eles vivem. E mostrar como que é o cotidiano de um lugar diferente do nosso. Eu achei muito profundo. Muito bonito. Foi assim, ó. Foi uma péssima escolha pra essa hora da tarde. Nossa. Ele se passa em 1980. Caraca. Que legal. Pô, maneiro. É a pré-vigilância sanitária. Quem tá vendo no vídeo, do jeito que tá indo aqui esse podcast. Eu vou ter que fazer uma edição um pouco mais elaborada. Vocês estão vendo o trailer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha os links. Vai no Google, gente. YouTube. Não, não. Você tá vendo o vídeo. Você tá vendo o YouTube. Onde que tá? A descrição está aqui embaixo. Com os links. Com os links. Caralho. Vai lá. Não se sabota. Não se sabota. Já tem um link da wishlist ali. Vai lá. Não arranja trabalho a mais. É. Botar um didico extintor assim também. Continuando. Ah, botem na lista de desejos. Quando a gente... Vamos a uma regra aqui pro podcast. Que é... Falamos de jogo AAA. A gente só fala do jogo AAA. Falamos de jogo indie. Link. Bota na lista de desejos. Todo mundo apoiando. Que jogo indie a gente tem que apoiar. Twitter do criador. Twitter do criador. É isso aí. Eu falei. Foi a Thais. A Alice. Marcelo. Eu vou ter que fazer o que o meu mandou aqui. Porque eu tenho três indicados. Sabe? Eu tenho quatro jogos que eu tô mais esperando. Mas eu acho que esse é um que eu vou conseguir falar mais. Então eu vou escolher ele. É o Like a Dragon. Obrigado por falar esse jogo, cara. Obrigado por falar esse jogo. Do jogo que... Mano. Assim, ó. Eu sou uma pessoa que sempre tive um pouco de pé atrás com a série Yakuza. Porque é uma série que... Ela é um pouco mais low-paced. Sabe? Demora mais pras coisas acontecerem. Ela é muito narrativa. Só que de uns tempos pra cá eu comecei a gostar mais desse tipo de jogo. Né? E aí eu dei uma chance e fui jogar... O primeiro eu joguei os Judgments. Né? Judgment e Lost Judgment. Que pra mim... Que é exclusivo de console ainda, né? São supra-sumo... Supra-sumo de narrativa. Hoje, pra mim, é o Judgment e Lost Judgment. Eles têm, assim, uma forma de contar as histórias com que... Tu nunca tem um ápice antes do final do jogo, entendeu? Ele, sabe? Tem sempre aquele jogo lá que tu tá jogando o jogo. É assim. Daí tu chega no ápice e daí... Nunca mais, né? Tu consegue isso aí. E no Judgment e Lost Judgment é um negócio que... Tipo... Ele tá sempre em ascensão. Até o final. Que é o ápice final. E aí acabou o jogo. Não tem mais o que fazer. Tá ligado? Então, ele tá sempre te surpreendendo. Tá sempre tendo aquele spot twist. Os personagens são super carismáticos. E aí eu dei chance pro... Like a Dragon. Porra! Pra mim, é dos melhores. Eu não gosto de usar mais essas palavras de... É um dos melhores hoje. Mas é um dos que eu mais recomendo. Jogos de RPG de turno. Dos últimos anos, cara. Sim. Assim, a forma com que eles criaram cada um dos personagens. Principalmente. Todos os personagens têm um backstory muito legal. Tu tem uma... Uma afinidade com eles, sabe? Tipo... Tu consegue, assim... Gostar até dos vilões, tá ligado? Bem dizer. Eu comecei a perceber, jogando Like a Dragon, que eu esperava muitos estereótipos dos personagens. Que não tem. Porque... E ele é um... Os personagens, eles são humanos, sabe? Eles têm problemas humanos. Eles são... E é fora desse estereótipo, tá ligado? Tipo, ah... É o ex-enfermeiro que fez negócios, tentou vender remédio do hospital, acabou perdendo a família e vive na rua. Exatamente. É um bagulho que não é um estereótipo de RPG. Ah, ele é o mago. A princípio, ele é o mago. Mas ele é isso, sabe? Os problemas dele são... Os problemas que tu consegue olhar e dizer assim... Caraca, quero ver o que acontece na história desse cara. Ver o que que rola. Isso é muito legal, tá ligado? E a carta branca de que tá tudo na cabeça do Ichiban. É, todos os anos de aventura e loucura, tá tudo na cabeça dele. Eu acho eles super criativos do jeito que eles criam a história e conseguem colocar num cenário real, onde os equipamentos também são coisas reais, sabe? Tipo, não é um negócio assim, tipo, surreal, no caso. E... Massageador, melhor arma. Não, peraí, calma. Um massageador daquele tamanho, eu acho que não existe, mas tudo bem, né? Mas enfim. Ah, Japão! É, Japão! É, Japão! Além do mais, considera que é Japão, todo mundo é um pouquinho mais baixo, então as pessoas são maiores. E mesmo com toda essa carga de fantasia e tudo mais, e todos os personagens, eles conseguem ainda ter essa parte meio judgment de tá sempre surpreendendo, sabe? O Smiley tá no começo do jogo ainda, né? Tá com quantas horas de jogo? Ah, tô com 50 horas no começo ainda. É, tô no começo. Tutorial. Passou o tutorial agora. Mas é um jogo que também, a Ryugato, é, Ryugataku, alguma coisa assim. É, que é Like a Dragon, né? É, exatamente, que é Like a Dragon. Eles também conseguiram fazer uma história que é sempre em ascensão, então fica aí um, entre aspas, spoiler pra ti. E o Isshin? Tu vai tá sempre se surpreendendo, até o final do jogo. E o Isshin que tu falou, ele vai se passar no Japão. E o Isshin? Aí que tá, o Isshin, ele é como se fosse uma mistura dos dois, tá ligado? Ele parece mais sério, né? É, ele é um pouco mais sério. Ele tem um combate mais parecido com o do Judgment, que é aquele action ali de arena, digamos assim. Mas ele tem os personagens do Yakuza. Né? Que, tipo... Transportados pra um outro tempo. Exatamente. Tipo, eu não lembrei qual é a série. O American Horror Story tem sempre os mesmos atores mudando. É, isso aí. Like a Dragon, acredito que vai ser a mesma coisa. Porque são os mesmos atores e atrizes. E, tipo, jogados pra um outro tempo com outros, né? Outro cenário, outro enredo e tudo mais. O que foi, Alice? Isso é coisa dos Amo Tezuka. Coisa do... Quando os Astro Boy e Metrópolis e tudo mais, ele já fazia essa parada de colocar atores em histórias diferentes. Então, é uma coisa que ele já puxa na própria cultura, que é essa coisa. Colocar atores porque... Só porque são jogos não quer dizer que não precisa ser os mesmos atores. Não precisa ser os mesmos atores. Tipo novela da Globo. E como tu vai criando afinidade com os personagens conforme tu vai jogando os jogos da série, é muito mais fácil de tu conseguir gostar de um jogo novo por conta dos atores e atrizes do que tu conhecer outros e aí... Ah, será que eu vou gostar dessa pessoa? Tu já tem a... E eu tava falando que ele se passa num Japão com pólvora, né? Medieval, mas... É, acho que era ele, né? É, eu não sei exatamente, não entendo muito disso, mas... Deu pra ver nos trailers que vai ter muito de mecânica de tiro, junto com espada, de luta e tal. Ele parece ser extremamente interessante. Eu ia botar ele no final. Ó, não vou precisar, não vai se alongar o podcast, ó. Ótimo, perfeito. Eu vou ter que fazer minhas menções honrosas, porque eu tenho mais dois que eu queria... Que ficaram assim, ó, brigando ali com o Steam pra aparecer. Quiliano? Vou tentar ser breve, que eu vou mandar uma dobradinha aqui agora, porque o trailer foi uma dobradinha. Que é a sequência de um dos meus jogos de corrida favoritos, que é o Horizon Chase 2, jogo brasileiro. Porra. É um jogo que ele já saiu, só que ele saiu pra Apple Arcade, exclusivo pro Game Pass da Apple, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que mobile não conta. E vai ser parecido esse ano, né? Tô de sacanagem, óbvio. Horizon Chase é um jogo de corrida que ele vem como um sucessor espiritual do Top Gear, né? Pra quem aí tem aquela nostalgia de tempos mais simples. E, cara, o 2, ele tá aparentemente melhor a tudo que foi o primeiro, que é exatamente o que eu espero que seja nessa sequência. Tá bonito, tá gostoso de jogar. Quero saber como é que é isso no meu suitão da massa aqui. Eu competi o tempo com os meus amiguinhos. Quem sabe tenha moda online, não sei, né? Porque a versão mobile costuma ser diferente da versão de console, né? Foi assim com o primeiro Horizon Chase. Que ele nasceu como um jogo mobile, né? Ele lançou primeiro pra celular. E depois recebeu um port melhorado pros consoles. E como dobradinha, né? Horizon Chase 2 no trailer de anúncio, eles anunciaram que também vão... Que a própria galera, os brasileiros de Horizon Chase 2 vão fazer um remake do primeiro Top Gear, mantendo os mesmos gráficos do Top Gear clássico. E eles vão acrescentar umas coisas, como por exemplo, o Uno com escada. Que é famoso no Horizon Chase. Então a gente vai poder jogar o Top Gear clássico com um Uno com escada em cima. E eu preciso muito ver isso acontecer. Lembrando que o produtor musical, o diretor de música é o mesmo. É o mesmo, exatamente o mesmo. É o mesmo compositor. Cara, isso é fantástico. E outra curiosidade é que o estúdio fica aí de casa. Fica aí, Porto Alegre, né? Porto Alegre. É a cunha, né? Verdade, verdade. Eu lembro do Smiling jogando o primeiro Horizon Chase e ficando emocionado com as pistas. Nossa, Porto Alegre, velho. Tem uma pista de Porto Alegre no 2, cara. Que passa sempre pelo... Passa sempre, não. Passa pelo lugar que eu sempre ando de bicicleta. Que massa. Lá pela Orbe e tudo mais. É sensacional, cara. Toca Clayton e Kledir na pista, velho. Não tem como. Clayton e Kledir. Isso é um carinho maneiro, assim. Muito legal. Bem bacana. Eu fiquei muito feliz, assim. E aproveitar que já deu a volta, a gente entra agora nas menções honrosas que, como primeiro, aproveitar que estamos falando de Porto Alegre, né? Que é o Gaúcho in the Grasslands. O Gaúcho in the Grasslands. Pra quem não sabe, procurem na Steam, pelo amor de Deus, tá? Que vocês vão... Eu desviro no Twitter esses tempos. Não tem como não amar. Não tem como não amar. Ele é um jogo de fazendinha. Só que com o tema que tu é um gaúchinho no Pampa. Porque Grasslands é isso. É o Pampa. Tá ligado? E tu pode ser uma gaúchinha também. Tem o cavalo. Tem o Cusco. Que é o Cachorrinho, tá? E tu vai fazendo o teu rancho, né? Que eu não sei como é que eles vão traduzir o Gaúchias pro resto do mundo. Tá ligado? Que vai ter que dar uma traduzida. Vai ter que... O Gaúchias vem do Uruguai, né? E da Argentina. Então... Acho que vai ser linguagem de anão. Vai ser em anão porque todo mundo sabe que o anão é o gaúcho. No mundo do universo de fantasia. Então só precisa se colocar com o sotaque anão que vai ser o sotaque gaúcho. É, eu tô muito empolgado com esse jogo. Porque ele tem muita coisa da cultura do estado. Eu e o Marcelo, a gente tem essa parada. Então provavelmente vai ser legal. Vai ser como tu jogar um jogo novo. Que tu sabe todo o lore. Tá ligado? Vai ser mais ou menos essa parada, né? Então tu vai tomar teu chimarrão, vai fazer teu churrasco, vai cuidar da tua fazendinha, vai cuidar do teu rancho e o jogo. E também tem mecânicas de folclore regional. Tipo, apareceram as grandes imagens do folclore. Tipo, a ver se o negrinho do pastoreio, a mula sem cabeça. E esse tipo de figura do folclore do Rio Grande do Sul. Eu tô empolgado. Eu realmente tô empolgado. Eu falei com eles. Eu falei com eles. Eles me mandaram uma demo. Falaram assim, ó, tu pode jogar essa demo. Só que eu tava tão empolgado com o jogo que eu cheguei pra eles. Eu não tava fazendo live na época. Eu falei pra eles, gente, eu não vou nem tocar na demo que vocês me mandaram. Eu vou comprar quando sair. Sabe? Eu não quero outro jeito a não se comprar quando sair. Porque eu não quero pegar de graça esse jogo. Tá ligado? Porque eu quero muito apoiar os caras. Os caras tiveram uma ideia sensacional. E eu espero que dê tudo muito certo pros caras, tá ligado? E eu tô de papo com os caras no Twitter. Os caras são muito gente boa. Depois do Mineirinho, né? Algum jogo regional tudo dá certo. É, eu fiquei muito empolgada até você dizer que é jogo de fazendinha. Ele é, ele é. Ele tem mecânica de fazendinha. É isso aí, né? É, é isso aí. Não, tu tem que levar em consideração que ainda bem que é um jogo de fazendinha com a cultura gaúcha. Porque se vai falar sobre a cultura gaúcha... Ah, não. Não, aí... Ainda bem. Eu já vou problematizar que você tá escravizando animais e tudo mais. Então, foda-se. Já é um jogo estragado. Isso aí já é um jogo Darkseid da vida. É tipo que nem jogar God of War, só que com gráficos fofos. É. Eu acho. Ele escrota aí, ó. Tá descrimindo o mundo, juntando os bichos. É isso aí. Mas tudo bem. Se divirta porque é um jogo. Não faça isso na vida real. É. Antes no jogo do que... Exato. Isso aí. Alguém tem mais uma menção rosa aí? Todo mundo tem direito. Alguma menção rosa? Pronto. Só uma? Não, tinha que ser duas, cara. Duas, duas. Foi duas rapidão. Tipo, fala duas e explica uma. Vai. Eu tenho só uma. Mas vai, fala aí. Fala, Marcelo. Não pode falar? Fala. Tá, eu vou falar. Um deles é o Sea of Stars, que é um jogo indie que eu tava com medo do caraca. do que Liano falar que era um dos mais aguardados dele. Por isso que eu deixei pro lado. Mas ele é um jogo de turno, que tem várias mecânicas, que tem inclusive no Like a Dragon, que é tipo acertar o tempo do ataque com um botão. Coisas de Breath of Fire, cara, que é um dos jogos favoritos da infância, que é combo com personagens, e ele é muito bem feito, assim, o pessoal é realmente muito criativo e competente no que fez. Na verdade, eu já tinha ouvido falar dele, botei ele aqui, lembrei do trailer que rolou aí, que eu acho que foi no Game Awards que apareceu, que ele é tipo uma parada inspirada em Chrono Trigger, forte, assim. Chrono Trigger e Breath of Fire. E ele tem uma pixel art muito, muito, muito charmosa, lembra muito Chrono Trigger. Muito coloridinha também. Tem um boss que aparece no trailer que parece o Lavos, tá ligando? Tem cenários que lembram Chrono Trigger, então ele... E ele tem Night Cycle, sabia? Porra, maneiro. Maneiro. Ele é da Sabotage Studios, e o link tá na descrição aí, ele não tem dia de lançamento, mas vocês podem colocar na lista de desejos, ele já tava na minha lista. Ele está aí, acho que em abril desse ano, alguma coisa assim. Que velho, eles conseguiram o compositor do Chrono Trigger, tipo... A música tá perfeita, tá brilhante. Eu só não botei ele aqui nos meus mais aguardados, porque eu não tenho muito o que falar dele, porque eu sou uma pessoa que não vê trailer, não vê nada de anúncio de não sei o que, justamente pra ter a experiência mais curua quando for jogar. Então eu vejo assim, ó, uma imagem aqui e uma imagem ali, tá ligado? Entendi. Mas, porra, esse jogo aqui é... Sea of Stars. Ah, Sea of Stars. Alice. Então, esse foi um que era o Sea of Stars, e o outro é o Windy Hunters, que também é BRzinho. Tipo, ele é um retorno ao Copa Fighter, só que com o aviãozinho. É muito lindo os efeitos, o chefe... Tipo, a minha sensação... Eu sei que tem outros jogos no estilo, mas... Lá na minha bela infância, eu joguei Copa Fighter, e era isso de, tipo... É... Você ter esse... Na vizinha, side-scrolling, só que você ter o contato com o chão, objetos no chão, chefes que se formam... E você ter que contornar tudo. Só que é muito mais dinâmico Copa Fighter, porque você não é um helicóptero, você é um avião. Então, você dá mil voltas e loops, e os mísseis seguindo... Ele é um... Não... Ele tem essa vibe de câmera lenta e tal, fica tudo bem cinemático, assim. E nós... O que você acha super bonito. Os cenários, quando plana perto do chão, começa a levantar aquela terra ou aquela água... Nossa, é lindo demais. Então, olha aí, ó. Tá na descrição o Windy Hunters. Ele não tem data pra sair, ele é da Ludic Studios. E eu nem sei se é estreia dos caras. É, parece que é estreia dos caras também. Então... Tá na descrição. E... Ah, Thaís. Então, o meu jogo... Ah, não, desculpa, só cortar rápido. Eles já fizeram a Cannes, em 2018. Ah, não é estreia. É, que eu olhei na Steam aqui. Perdão. É... Então, o meu... Eu nem sei se vai ser esse ano, mas... Devia, né? Porque já tá atrasado 200 milhões de anos. Ah, jogo atrasado, mas tem. Vai. É o maravilhoso, incrível e aguardadíssimo Silk Song. Que já tá virando até meme. Ela botou, né? Ah, que você tá esperando. Gente, se você, em casa, está esperando Silk Song... Eu... Eu... Eu tô gravando 2023, tá? Tá na descrição... Tá na descrição links de puffs pra te esperar sentado. Pô, porque, tipo... O Hollow Knight foi um dos jogos, assim... Assim, eu não sou muito de jogar Metroidvania, mas o Hollow Knight me fez sentar e jogar de cabo a rabo este jogo. Porque eu amei. Eu acho a arte muito fofa, a história muito bonitinha. E a Hornet, que é a protagonista do Silk Song, é uma das personagens mais emblematicazinhas do Hollow Knight, né? E aí, a gente quer um jogo com ela. E a gente tá esperando esta porcaria desde que anunciaram, sei lá, dois, três anos atrás, não sei. E aí, todo ano, eles ficam... Ai, gente, Silk Song, Silk Song... Vai rolar. Sem data, sem data, sem data. Na volta eu compro. Na volta eu compro. É tipo isso, na volta eu compro, tá? Tipo isso. Na volta eu lanço, na volta eu lanço. Isso é que, meu, deve dar um trabalho pra eles, porque a Hornet não é que nem... Eu não lembro o nome do protagonista do primeiro, que, tipo... Ele é muito mais lento, muito mais leve. Ela é, tipo, completamente dinâmica e tal. Então, tipo, é muito mais complexo pra você modelar tudo, fazer a jogabilidade. Ter o desafio e... A questão é que a gente nem sabe... A gente nem sabe exatamente se vai ser um prequel, vai ser uma sequel, sabe? Tipo, eu, pelo menos, eu não tenho esse conhecimento, tá? Mas é, tipo... E aí, tipo, será que ela vai ser realmente rápida desse jeito? Sim. Eu não sei. E aí, eu fico com medo de acontecer o que aconteceu com o Terraria, sabe? Porque o Terraria, tipo, vai lançar um Terraria novo, não sei o que, sei o que. Tô esperando até hoje. E aí, eu descobri que não, não vai mais sair. O estúdio, sei lá, faliu, não sei o que aconteceu. Não vai mais sair. Ah, o Terraria faliu? Um dos jogos mais vendidos? Não. O projeto, não sei qual que é a vibe. O projeto parou? O projeto parou. Teve uma coisa assim. E aí, tipo, porra, eu não acredito nisso. Eu tava esperando, sabe? Então, eu tenho esse trauma. Homores da Guerra de novo, né? Tipo, então, com o Six Song. Então, por favor, desenvolvedores, eu faço apelo, sai este jogo este ano, pelo amor de Deus. Tomara que não tenha caído no inferno de desenvolvimento, que vários jogos caem e não saem mais, né? Começa a demorar demais, você já sabe que pode cair numa dessas. É Hollow Knight. É, só não pode virar Duck Nook, né? É, o Six Song a gente sabe que vai ser um sucesso de vendas, né? Assim como vai ser o Wadis 2. O Wadis 2 vai ser um absurdo. Todo mundo vai comprar esse jogo, a gente já sabe. Sim. Então, custe o que custar, eles vão se... Como é que é? Eles vão reembolsar, né? Sim. E olha só. Posso fazer só uma última menção? Eu ia... Deixa que eu termino depois, então. Fala tu primeiro, vai. Ah, eu preciso fazer essa menção, porque toda vez que eu vejo o Smiling, toda vez que eu vejo o Smiling, eu falo pra ele jogar Divinity Original Sin 2. Porque é o jogo da minha vida. É o melhor... Tá bom, por que tu tá falando dele? Por quê? Por quê? Vai sair Baldur's Gate 3. Ah! Porra! Pô, mas aí até eu tô esperando esse jogo. Porra! Baldur's Gate... Esse jogo pra mim vai ser... Eu acho que ele vai ficar ali, tipo, junto no jogo da minha vida. Porque, tipo, o que eu mais gosto do jeito que a Laren Studios cria os mundos deles, é que tu pode ter vários finais conforme o jeito que tu joga. Sim. Tu pode criar um personagem do jeito que tu quiser, sabe? Tu pode se criar, digamos assim. Tu pode criar ele com uma mentalidade completamente única, sabe? E tudo que tu responde nos diálogos do jogo impacta no final, sabe? É. Acaba impactando na história. Então, o jogo que o Smiling jogou não foi o mesmo que eu joguei, sabe? Porque ele teve as escolhas dele, sabe? Ele teve os companions dele. Se ele teve companions, porque tu pode também jogar de long-douro. Jogar sozinho, é. Então, tem tudo isso aí. O Divinity Original Sin 2, ele teve pra console. Ele teve também multiplayer cooperativo no console. Não, os caras são bons. Os caras são bons. Então, mano, os caras são muito bons, sabe? Os caras são bons. E um adendo a esse lançamento é que eu acredito que o Nasher vai traduzir esse jogo. Que foi o cara que traduziu o Divinity Original Sin 2 sozinho, cara. Ele traduziu mais de, sei lá, milhões de palavras sozinho. E os caras foram lá e... Não, vem pra nossa equipe aí. Tá ligado? Pra dos outros jogos nossos. Pelo amor de Deus, esse eu tô realmente muito ansioso. Eu tô muito ansioso. Tá aqui, ó, ele tá no Silk Song faz tempo. É, mas ele, ele... A gente, tipo, quem que... Eu não vou dar esse recado, porque, tipo, galera, dá pra comprar ele e ele é acesso antecipado. Eu não gosto muito dele ser acesso antecipado, sabe? Porque quem caiu na armadilha do acesso antecipado do Baldur's Gate se ralou. Por que que se ralou? Porque o cara jogou, tá com 50 horas de Baldur's Gate 3 e ele não tem fim, tá ligado? É só o primeiro ato, né? Quando sair o Baldur's Gate, o cara vai ter que começar tudo de novo. E esse é o problema da Larian. A Larian quer que tu jogue o início do jogo? Again, and again, and again, and again, and again. Porque é sempre assim. Sempre com uma pessoa diferente. É, exato. Então, tem esse problema. Então, o que que eu fiz? Eu me protegi de Baldur's Gate. Eu coloquei uma carapaça e falei, Baldur's Gate não existe até sair. E me protegi. Tive momentos de fraqueza que eu quase peguei ele. Mas eu resisti, eu falei, só vou comprar como sair. Ainda mais que eles estão anunciando cada vez mais classes e coisas novas do jogo. Não, não tinha como. Não, agora tem essa classe aqui, ó, pra tu jogar o jogo pela sexta vez. Esse primeiro ato de 40 horas com outro personagem. Mas eu assisti o pre-order e tava massa. Interessante. E o plot que colocam na história é muito... É legal que ele já começa com eventos épicos. Que dá pra ver no trailer ali, né? Sim, aquele início lá da nave viva. Que é do Mind Flayer e tal. Isso, então pra quem não... Pra galera nova também que nunca jogou o Baldur's Gate. Não é aquela coisa que começa na taverna. Ou pra quem jogou os antigos que era um pouco mais lento o começo, sabe? Ele te puxa, tipo, ok. Pega, sobrevive. Não, esse começo nerd hétero de começar na taverna. É. Não, ali você já começa numa nave do Piscodemon. Você encontra um cérebro que vai ser seu amigo ou não. E depende de suas escolhas. Então o teu primeiro amigo no jogo, você já vai decidir ali, tipo, uou. É legal. Aí, tu poder criar um personagem do jeito que tu quiser, eu acho que isso é a melhor forma de tu dar ao jogador essa possibilidade, sabe? De protagonismo. Porque tu pode escolher uma pessoa que é completamente diferente de ti ou não, né? E, tipo, todas as escolhas impactam, sabe? Tu pode fazer o personagem literalmente do jeito que tu quiser. Tipo, ele pode ter a sexualidade que ele quiser, ele pode ter a identificação que ele quiser, ele pode ser uma pessoa que usou ou não ou não. Tipo, isso só depende de ti, sabe? E isso é muito massa no jogo. Na série, né? Porque os caras fizeram isso nos outros jogos da empresa também. Eu vou fazer uma lista rápida antes de comentar o jogo final aqui que eu quero falar. É só menções honrosas mesmo, não é nem pra gente comentar, tá? Coisas que vão sair que são interessantes ao meu ver. Fire Emblem Engage no Nintendo Switch, que parece ser um Fire Emblem super interessante. O Forspoken, que é meio que, para todo mundo que tem Playstation 5 e PC, tá esperando o Forspoken. Grande jogo da Square Enix, tá? Tem o Atomic Heart, que vai sair no Game Pass, jogo. Tem o... Tem o Cough Talk também, vai ser a continuação. Cough Talk 2. Qual? Cough Talk? Ah, Cough Talk. Cough Talk, linda, musiquinhas, historinhas. Tem o Deliverance Mars, que é a continuação do jogo indie lá, que é absurdamente legal. Uma história fascinante, que eu fiz em live, inclusive. O Hogwarts Legacy... Esquece o Hogwarts Legacy, não compre o Hogwarts Legacy. Tem o... No lugar do Hogwarts Legacy, coloca o Seasons, que é aquele jogo que tu joga uma protagonista negra, que tu anda de bicicleta pelo mundo. Porra. Ó, Octopath Traveler 2... Pô, falei tudo errado no nome do jogo. Octopath Traveler 2, vai sair... Octopath... Octopath... Octopath Traveler 2... O Darkest Dungeon 2 vai sair de acesso antecipado, e vai sair em algum ponto aí, de fevereiro. Silksong, tá em Silksong. É, tá Silksong também. Bayonetta Origins, que foi mostrado no Game Awards, que seria um prequel do Bayonetta, com uma outra jogabilidade, não é um hack and slash como Bayonetta e tal. O Star Wars Jedi Survival, que todo mundo sabe o que que é, vai meio que se sedimentar, sedimentar os personagens dentro do lore do Star Wars definitivamente, e tem gente dizendo que é possível que o personagem vá para os filmes futuramente. Então, é interessante. System Shock... System Shock vai sair, foda-se. Moon Rider... Tem o Street Fighter 6, Street Fighter 6, vai sair... É isso, vai sair do caralho. Né? E o que eu quero falar, último, dizer que quem me conhece deve estar achando agora. O Smiley ainda não falou disso. É, eu não falo disso. Que é Final Fantasy 16, tá ligado? Demorando, né? Tá, vai sair em junho, dia 22 de junho, exclusivo para a Playstation 5. Entendeu? É, eu quero que todos os donos de Playstation 5 peguem esse jogo, enfim, dentro do Drive e joguem, tá? Porque eu não vou jogar. Vou falar o seguinte, eu era um hater de Final Fantasy, e eu joguei Final Fantasy 7 Remake, e agora eu quero jogar o Crysis Core 16, só não quero jogar o 11, que tem aquela bosta daquela gameplay. Jogo 10. Jogo 10, Marcelo. Agora eu que vou te encher o saco. É o homem que tem aquela cordinha assim, né? Nos bichinhos. Final Fantasy 10, Marcelo. Jogo 10. Tu tem Playstation, ele deve ter na lista de jogos para comprar o remaster. O 10 é... Eu queria falar assim, ó. Jogo 10. Joga não sei o que. Se a... Da Sony não coloca no catálogo. Mas não tem no catálogo do Playstation 5 o 10? Eles não colocam. Eles não colocam. Então procura no catálogo, que eu tenho quase certeza que tem. Pô, é um tiro no pé, não tem Final Fantasy 10 no catálogo. Eu vou dizer... É um jogo de Playstation 2, né? Eu vou dizer que eu era hater de Final Fantasy também, aí eu joguei o 10, joguei o 15, joguei o 13 e continuo sendo um hater de Final Fantasy. Eu vou chatear. Ela jogou o 15 e o 13. Tem razão de ser hater. Nossa. Mas eu joguei o 10. Toda razão. E todo mundo... Ai, meu Deus. Não, mas o 10 eu não sei também. Não sei o que, não sei o que. Mas eu não gostei não. Ó, se tu quer começar a gostar de Final Fantasy, falo por ser um ex-hater. É, ou Terex ou o 7 Remakes. São as duas únicas possibilidades de começar. Parece um bom lugar pra começar, porque o 7 sempre foi um bom starter, só que o 7 antigo não funciona. É, o 7 antigo é... E o 7, se você joga ele depois, ele não é mais a mesma coisa. Você descobre que todos os outros Final Fantasy são melhores, e daí o 7 perde o brilho. Mas se você começa pelo 7, ele vai ser o maior Final Fantasy de todos os tempos. E ninguém vai conseguir negar isso que eu digo. Isso que vocês estão ouvindo agora no podcast é uma prévia do que pode ser um dia um podcast sobre Final Fantasy. Então... Olha, amor. É. É só... Cada um escolhe o Final Fantasy que mais gosta e o que mais odeia. Não, se você não fizer, vai ser estranho. Vai ser estranho, realmente. Assim como você tem que fazer um podcast só para Skyrim... E a Assassin's Creed. É. E a Assassin's Creed... Não sei, Assassin's Creed, né? Mas Skyrim... Até porque o Elder Scrolls 6 é Smiley o nome dele, né? Quem não... Quem quer saber do que ela tá falando, vai no meu perfil do Twitter, tá lá. Gente, obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Seus lindos, maravilhosos. A gente vai ficando por aqui. Essa é a primeira experiência desse podcast aqui. Que tudo... A gente tá testando. E uma hora a gente encontra o caminho que a gente vai criar uma fórmula aqui. Assim, espero. Ou nunca. Tem a fórmula. Essa é a fórmula. A fórmula do caos. Se, por acaso, vocês chegaram até o fim e estão vindo, mandem uma mensagem. Qual é o jogo que vocês estão esperando? Tem que ter uma palavra-chave para a gente saber que a pessoa escutou até o final. É, mas é exato. Fala... Banana, banana. Banana congelada. É o Elder Scrolls 6 Smiley. Sabe por quê? Banana congelada. Porque é o melhor sabor de pizza que tem. Banana congelada, caralho. Vai saber o que que é. Banana congelada. Então pode fazer sorvete também. É, eu tenho traumas de guerra com bananas congeladas por causa de Fortnite, mas tudo bem. Mas vamos lá. Não, é porque quando o Pizzaiolo chega com a banana congemada, parece que ele fala banana congelada. Botem nos comentários qual é o sabor ideal. Qual é a banana que vocês mais gostam. Deixem a mensagem. Nossa, moqueca de banana. E eu acho que semana que vem a gente volta. Se a gente voltar semana que vem, a gente volta na outra. Então a gente vai voltando, sabe? É isso. Beijo. Tchau. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.